Eu aprendi uma coisa na minha vida, eu nunca estou só quando eu reconheço aquilo que sou. Eu nunca estou só quando eu tenho a oportunidade de olhar para esse Deus que me criou e perceber que Ele está comigo. Eu nunca estou só quando eu estou sozinho comigo. Parece contraditório, mas ao mesmo tempo é uma verdade que grita dentro de cada um de nós. Você não está só, criatura. É aqui dentro que você precisa preencher. Não é aqui fora, não são as pessoas que enchem o meu mundo. É aquilo que trago dentro de mim, que move a minha alma e a minha história. Solidão é a melhor parte para poder perceber aquilo que somos. Não disse ser sozinho, eu disse solidão. No sentido de construção, de olhar para você e se curtir um pouco mais.